Bom pessoal, como prometido aí, eu vou começar a gravar para vocês aí a sessão das armadilhas que eu sei fazer, vou estar passando para vocês aí, lembrando que não é para caça, você não vai fazer isso aí, está fazendo isso aí para caçar, no caso de sobrevivência, você pode estar fazendo aí, tá bom? Eu vou estar usando aqui uma cordinha branca, que está melhor para você estar visualizando aí, mas no caso que você precisar, não vai ter cordinha, não tiver nada, você pode estar tirando uma tira da sua roupa aí, fazendo uma cordinha, ou até mesmo usando um cipó, que é o cipó de imbira, tá? É um cipó muito resistente, cipó é, você vai ver que ele é um cipózinho fino, ele corre no chão, debaixo das folhas e ele enrola na árvore assim, ó, você vai pegar ele e dobrar, você vai ver que ele não quebra, ele dobra, mas não quebra, ó, aí você puxa ele, ó, ele corre no chão, ó, aí você vai tirar o cipó, pode estar emendando ele no caso, é um cipó bem resistente e pode estar fazendo com cipó, vou estar fazendo com a cordinha aí para vocês verem, para visualizar melhor, vamos lá. Primeiro passo, escolher o local, tá? Vai achar um local aí na mata que você tiver, se tiver uma mina, um reguinho d'água que desce aí, uma nascente, é um lugar bem propício, né, que é onde os animais vêm, as aves vêm para beber água e está sempre ali, é um lugar bom, ótimo para estar fazendo isso aí. Eu escolhi aqui, é, já achei a envergação aqui também, você vai achar uma arvinha aí, que seja de boa para estar envergando, ó, eu vou estar usando essa daqui, ó, bacana, vai dar certo, e é o seguinte, você vai estar fazendo aí, vou estar usando aí três pedacinhos de madeira, tá? Vai cortar aí, a média de cinquenta centímetros, né, e vai estar fazendo a cava, a primeira, e no meio aqui, chanfrado assim, ó, para poder estar colocando o gatilho aí para estar desarmando, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí, passo a passo, segue, continua vendo o vídeo aí. Tchau, tchau, tchau. A varinha do meio que vocês vão estar vendo aí, é, legal, se for para a ave, você faz uma cavinha aqui com o facão, racha no meio aqui, ó, o facão, para poder estar prendendo o grão de milho aqui. Você vai colocar o facão aqui, você vai abrir, colocar o grão de milho e fechar, ele vai ficar preso o grão de milho, para quê? O animal ou a ave que for vir pegar a isca, ela vai ter que forçar aqui para pegar a isca, e é onde ela vai desarmar a armadilha para pegar. E aí 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 Vamos amarrar Vamos fazer o gatilho Desse jeito aqui Pessoal Catar um pedacinho Cinco dedos De um lado vamos fazer Uma cunha Assim, desse jeito Do outro lado Só uma cunha chanfrada Que é onde vai ser o encaixe E aqui para estar amarrando a cordinha Você vai dar um nó de porco assim ó Dá um nozinho de porco Uma para cá E a outra por dentro Onde vai ser Onde vai ser E tem que sobrar a ponta para estar fazendo o laço aqui, que é onde vai ser o laço para pegar o bicho. Dá um nozinho, se for cordinha você dá um nozinho na ponta, se for o cipó você vai fazer um lacinho aí também, vai fazer assim ó, vai passar aqui, pegar a mesma corda e dá um nozinho aqui ó, pegar a mesma corda de novo, vai passar aqui, pegar a cordinha aqui ó, e não pode apertar muito, que aqui vai ter que correr aqui ó, vai ter que correr o laço para poder fechar, aí na, deixa aí, tá, vamos lá, agora nós vamos armar a armadilha aqui ó, é o seguinte, vai puxar aqui ó, tá bom, vai escorar aqui, tomar muito cuidado aí para não escapar, não pegar no olho, tá, aqui ó, você percebe que tem onde eu fiz a cavinha lá que eu falei, e na ponta da, aqui da vareta do meio, vamos encaixar ali ó, vamos encaixar ali, encaixar essa aqui, e a cunha aqui ó, tem que pegar aqui ó, ó, tá vendo? Dá um pouco de trabalho ó, tá vendo pessoal, olha só como ficou, tá armada a armadilha aqui ó, tá puxando aqui, para cima, e aqui tá preso aqui no gatilho aqui do alçapão ó, e o milho que tá preso aqui, não vai acontecer, é, você vai pegar mais milho, vai colocar um monte de milho aqui, ou a isca que você for pôr, tá, que for no caso para bicho, você pode fazer a armadilha maior, aí você pode tá amarrando aqui com um arame, uma espiga de milho, você amarra uma espiga de milho aqui nessa vareta do meio aqui ó, para ficar firme, tá, e aí o que que vai aguardar, vamos só regular o laço né, vamos colocar o laço aqui ó, assim, tá pronta a armadilha, é, ou o passarinho vai chegar, ou o bicho que chega aí, o animal que chega aí, vai ver a isca, vai comer, tá, tá preso, vai morder a isca, o que que vai acontecer, ó, vamos lá, vai morder a isca, pá, tá pego, tá pego o seu jantar, tá pego a sua refeição, beleza, é isso aí, é a primeira das armadilhas, eu tenho muita para fazer para você, aprendi com o meu irmão, que eu falei lá, lá atrás, lá, que era o rei da armadilha, tem muita coisa para estar colocando para vocês aí, tá aqui, e lembrando que não é para sair fazendo armadilha, pegando bichos, só num caso de sobrevivência, num caso de extrema necessidade, beleza, compartilha com seus amigos, dá um like aí, dá um joinha, é muito importante para mim, continua acompanhando o canal aí, Capial agradece, beijo no coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.